Oi coixinhas, eu sou a Made e sejam bem-vindos ao Detona Made, que enfim esse canal maravilhoso começou. E hoje pra gente começar eu vou iniciar o desafio do 100 bebês, só que eu vou dar uma adaptada nele pra ele ficar bem Disney e vai chamar 100 bebês Disney. O desafio é eu ter 100 bebês como uma única assim e cada um desses bebês ter o nome de um personagem da Disney sem repetir e sem ser princesa, porque depois eu vou fazer uma outra série com as princesas, então eu tenho que lembrar de 100 personagens Disney sem colar e sem roubar. Então vamos ver se a Tia Maidinha conhece mesmo a Disney e se eu vou aguentar cuidar de 100 bebês. Então vamos conferir isso e ver o que que nisso vai dar. Então se você é novo aqui no Detona Made, já se inscreve aqui debaixo que a gente vai ter vários vídeos durante a semana. E eu tô só esperando lançar a nova expansão de The Sims 4, que é Ilhas Tropicais, que vai ter sereias. E aí eu vou começar uma outra série incrível com vocês. Então já se inscreve, ativa o sininho de indicações, deixa seu like e vamos começar aqui a criar a nossa personagem principal, a nossa matriarca que vai ter 100 filhinhos, tadinha. Então vou aqui, vou iniciar um novo jogueiro. Gente, será que que isso vai dar? Não, eu não quero aqui não, eu quero numa outra família. A minha cidade favorita é essa daqui ó, dos animaizinhos, acho ela a coisinha mais fofinha. Vou criar aqui então um sim para se mudar. E a nossa personagem vai se chamar Valdisneia. Em homenagem ao nosso queridíssimo Valdisneia, o Walt Disney, que foi o criador de todos os personagens da Disney. Então a nossa matriarca vai ser Valdisneia. Vamos colocar um Y para ficar chique. Valdisneia, gente. O sobrenome dela vai ser, sei lá, Valdisneia já tá o nome de sobrenome. Vai ser Valdisneia Land. Land. Tá bom, ó, vamos colocar uns traços aqui na Valdisneia, que pode ajudar a gente a ter, né, uma família. Ajudar a gente... Peraí que a minha câmera tá na frente, com licença. Ó, familiar. Vai ser uma super mãe, desculpa, gente. A minha câmera tá na frente da tela. Não tava conseguindo ver. Ih, tá na frente da tela de novo. Misericórdia. Tá, eu acho que cativante pra gente conseguir seduzir os maridinhos. Porque a gente tem que ter, se eu não me engano, um filho com cada um diferente. Vai ser o próprio rolê complicado. E qual outra coisa que pode dar a gente a cuidar de bebezinho? Matriarca. Melhoria de habilidade quando estão perto dos filhos. Legal, legal, mas não tão legal assim. Eu quero alguma coisa que me ajude a ter vários filhos. Será que eu tenho aqui fértil? Ah, aqui ó, eu tenho fértil. Vou colocar pra me ajudar. E agora, qual outra que pode me ajudar, gente? Sem filhos não vai ser uma coisa fácil, não. Vamos colocar então atraente pra ajudar a gente mais um tiquinho. Então ela vai ser cativante, atraente e fértil. Vai ter um... É... super mãe. Tá bom. Deixa eu pegar aqui na galeria alguma personagem que eu tenha. Ah, essa daqui é fofinha, ó. Ela tinha criado uma vez, só que eu não consegui usar. Vou colocar ela, a gente dá uma adepitadinha. Prontinho, tá aqui a Val de Sneha Lente. Agora deixa eu colocar aqui uma roupinha nela. Adoro esse vestidinho. Ele é Dariel, mas ele fica tão princesinha que não sabe que é princesinha ainda. Eu adoro esse vestidinho. Ó, lembrando que o desafio dos sem filhos é o seguinte. Eu tenho que ter um filho com cada homem diferente, então eu tenho que seduzir cem homens. Mas pra ela ser fértil, ela pode ter alguns gêmeos e trigêmeos. Então é uma coisa que vai ajudar a gente muito. Outra coisa é que ela não pode trabalhar no emprego. Ela só pode conseguir dinheiro fazendo pintura, coletando coisas, essas coisas. Então vamos se preparar que esse desafio vai ser bem difícil e bem grandinho. A gente vai ficar só com esse desafio por enquanto até lançar a nova expansão, que aí eu vou fazer uma série com as sereias. Já tenho tudo esquematizado na minha cabecinha. Vai ser uma série incrível de linda. Gente, eu sinceramente não sei qual roupinha colocar na Val de Sneha. Eu não sei. Eu queria alguma coisa fofinha que lembrasse Disney, mas que não fosse... Ai, olha que fofo essa brusinha. Gostaria dessa brusinha. A Val de Sneha vai ter essa brusinha. Agora vamos arrumar um jeans pra ela. Ó, essa calça aqui. Estilosa. A Val de Sneha tá estilosa, ó. Tem esse negocinho aqui subido assim. Vem que não combinou muito com essa negócio. Vou tirar essa meia. Mas esse tênis também tá super fofinho. Combinou também. Ó, uma amarelinha assim. Combinou mais 100%. Agora vamos ver o cabelinho pra Val de Sneha. Vamos ver aqui. Eu gostaria desse cabelinho pra Val de Sneha. Tá fofa. Mas eu vou usar esse cabelinho na Branca de Neve. Na série de princesa. Então a Val de Sneha não pode parecer a Branca de Neve. Ah, que fofinho esse cabelo. Olha só. A Val de Sneha. Gente, o Val de Sneha tinha cabelo de que cor? Google pesquisar. Val de Sneha jovem. Ai, pera. Será que vai aparecer? Ele tinha cabelo preto. Então a Val de Sneha tem que ter cabelo preto. Fofinha a Val de Sneha. Eu também gostei muito desse cabelo. Ele também ficou lindinho. Preto. Ela ficou com um arquinho de espinho. Tá totalmente escondizante com o look fofinho da Val de Sneha. Ó, gente. Achei o cabelo lindíssimo. Esse tá maravilhoso pra Val de Sneha. Prontito. A Val de Sneha tá lindíssima. Fiu, fiu. Vamos ver então o look dele. Ai, meu Deus. Que vestido lindo. Adorei ver a de Sneha. Arrasou. Paris em Chamas tá lindinho também. Ai, que fofa. Que fofa. Que fofa. Ah, ele tá fofo também. Olha a Clears. Que estilosa a Val de Sneha, gente. Ah, gostei do de moletom também. Do de friozinho. Calor. Então a Val de Sneha é criada, né? Essa é a Val de Sneha. Vou colocar ela aqui. Arrumar a fama. Não, ela vai ser... Sem bebês. Deixa eu ver. Ah, gente. Vamos começar então a viver com a nossa Val de Sneha. Vamos colocar ela numa casa. A gente não vai ter dinheiro pra construir uma casa. Vamos colocar ela nessa aqui. É o que a gente tem, né? É o que a gente tem pra hoje. Essa casa é muito pequena. Mas vamos devagarzinho. Que de a dia a gente faz mais dinheiro. A gente vai ficar super rica, milionária. E a gente vai comprar uma mansão. Vai ser tipo um Sem Bebês junto com o Desafio Disney. Junto com o Lixo ao Luxo. Vai ser tudo de misturar nesse desafio aqui do Sem Bebês Disney. Então vou colocar aqui a Val de Sneha. E vamos ver, gente. Ai, meu Deus. A gente só tem 669 reaisinhos. Reaisinhos não, né? Dinheirinhos. Vamos fazer um tourzinho aqui pra nossa casa? Ó, bonitinha a casa. Tem uma praia aqui atrás. Olha que fofo. Tem um... Tipo uma pracinha aqui. Ele tem um Pierre. Que linda a redondeza aqui. O nosso bairro. A gente pode vir aqui na casa do vizinho roubar uma comida. Mentira, não pode não. Mas aqui a gente tem a nossa humildíssima cozinhíssima. Quero ver quando essa casa apertar e tiver cheia de bebê. Como que isso vai ficar apertado. No andar de cima tem o quê? Deixa eu tirar as paredes. Espera. Tem só uma cama de casal. Uma escrivaninha. E só, gente. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Isso vai ser muito difícil. Lareira. Lareira é uma coisa que a gente não precisa, né? E acho que essa lareira é bem carinha. Olha, ganhamos 480 dinheirinhos. Ah, também não precisa. O luminário ficou muito bem no escuro. Sofá eu já tenho uma cama. Mesa. Ah, deixa a mesa. Tem que comer em algum lugar. Banheirinha. Ó, tem um banheirinho aqui bem humilde. Tá bom. Na cama. Beleza. Eu vou comprar um computadorzinho. O que computador é? Eu posso fazer coisas como escrever. E aí eu vou ganhando mais dinheiro. Sei que computadorzinho é caro. Mas vai ser um investimento. Valeu a pena. Vou pegar aqui um mais barato que tivesse tijolão mesmo. Nossa, eu gastei quase meu todo dinheiro. Mas valeu a pena, né? Eu vim de alareira e ganhei um dinheirinho a mais. Então tô no lucro. E aqui, nessa parte vazia. Eu vou deixar sem nada por enquanto. Só vou colocar mais uma luz que ele ficou bem escuro. Vou pegar uma luz baratinha também. 150? Nossa, essa é com... 1 real, ó. Vou pegar essa daqui, que é 70, mas ela ilumina mais. A de 1 real eu ia ter que colocar várias. Aqui e aqui. Pronto. Agora eu vou economizar dinheiro. Aqui eu vou deixar vazio. O que é que eu vou fazer? Quarto das crianças. Vai ficar uma buvuca, gente. E aqui eu deixo pra eu trabalhar, fazendo dinheiro em maroto. Acho que eu vou comprar também aquele cavalete de fazer pintura. Será que dá pra eu comprar? Dá. E aí eu ganho dinheiro com pintura também. E depois, quando eu ganhar mais dinheiro, eu vou comprando outra dessas coisinhas, que eu vou ficando mais rica. Eu não posso trabalhar. Faz parte do desafio que eu não posso ter um emprego, infelizmente. Então é isso, pessoal. Hoje o nosso episódio foi bem rapidinho. Foi só pra gente criar aqui a Valdineia, conhecer mais do desafio do Sem Bebês Disney. No nosso próximo episódio, a gente começa, ó, 100% de fato, pra gente começar esse desafio e começar essa tremenda de uma loucura. Então já se inscreve pra você conferir todos os futuros vídeos aqui do Detonomeide. Vai ter vários desafios no T-Sims. Vai ter muita série legal. Então se inscreve, ativa as sininho de notificações. Deixa seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijão. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho